Olá, bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui o Antagonista Meeting, esse novo projeto de conteúdo de um antagonista que visa a gente discutir temas importantes para o nosso dia-a-dia, para a nossa sociedade, sempre contando com a participação de especialistas para que essa conversa seja bem embasada, seja bem fundamentada e sempre muito propositiva. Essa primeira edição tem como tema o Centro para as Pessoas, como iniciativas públicas e privadas tem trabalhado para o potencial econômico e cultural da capital paulista. A gente vai falar muito do centro de São Paulo, que é uma região importantíssima do ponto de vista histórico, cultural, econômico e político da cidade de São Paulo, uma região que passou por um processo de degradação, houve aí algumas tentativas de revitalização, mas talvez nunca como existe agora, porque existe aí uma união de forças, tanto do setor público como do setor privado, para a revitalização da área central de São Paulo. Então aproveito já para agradecer e para dar as boas-vindas aos nossos participantes de hoje. A Adriana Levisky, que é arquiteta, urbanista, conselheira da Comissão de Edificações e Uso do Solo e representante da Fecomércio de São Paulo na Câmara Técnica de Legislação Urbanística e do Conselho de Preservação da Paisagem Urbana, para trazer, ela vai trazer para a gente aspectos importantes sobre o urbanismo, o patrimônio histórico. Também as boas-vindas ao Fabrício Cobra, que é advogado, economista, mestre em direito, atual secretário da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo e coordenador da iniciativa Todos pelo Centro, que promove ações em parceria com a sociedade civil para requalificar a região central da cidade de São Paulo. Também aqui com a gente, o Marconi Moraes, que é vice-presidente do Instituto Cultural Galeria do Roque, um lugar icônico aqui de São Paulo e presidente da Associação Procentro. E também dou as boas-vindas ao Pedro Cerise, que é empresário, escritor, investidor, publisher de O Antagonista e membro do Conselho da Porto Seguro. Muito obrigado já, desde já, a todos vocês. Eu queria que o secretário Fabrício Cobra abrisse os trabalhos, fazendo as suas primeiras considerações. Eu vou dar um tempinho para que cada um de vocês faça as suas primeiras considerações. Vamos começar pelo Fabrício. Bom dia, Mauro, Pedro. Bom dia, Adriano e Marconi. É importante, acho que, quanto mais a gente falar sobre o Centro, esses eventos são importantes, esses debates, sempre essa união, como você falou, poder público, sociedade civil, entidades, a sociedade civil, todos eles imbuídos com o mesmo espírito que é a requalificação do nosso centro de São Paulo, que sofreu durante décadas aí a degradação. Não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia e sim, décadas da saída das pessoas do centro. E nessa linha, o prefeito Ricardo Nunes tem, não tem medido esforços para essa retomada do centro de São Paulo. E importantes leis têm sido aprovadas, né, para que a gente tenha incentivos para essa requalificação, como você bem disse, talvez é o esforço jamais visto de todas essas últimas décadas para essa requalificação. Então, a gente divide em três eixos das ações que estão sendo feitas pelo centro. Primeiro, os marcos normativos. O Pio Central, que é uma operação, né, um projeto urbanístico específico, né, o plano diretor tem as regras da cidade, para quem não conhece, o Pio Central cria regras específicas aqui para a região central, dando benefícios, incentivos, para que a gente tenha não só a construção, né, ou torga zero, quer dizer, sem o pagamento da contrapartida numa construção, potencial construtivo mais alto. Então, uma série de medidas que o Pio está fazendo e visa aí, nos próximos 10 anos, trazer 200 mil pessoas para morar na região central. A outra lei, o Retrofit, que é a lei do Requalifica, muitos sabem a dificuldade que é você pegar um prédio da década de 40, década de 50. Grande maioria dos prédios aqui na região central, principalmente na Sé, são tombados e você tem que adaptar a comunidade, segurança, e muitas vezes isso se torna muito caro, exatamente, esse Retrofit, e o mercado acaba olhando mais para os prédios novos num terreno vazio. Então, essa lei trouxe um equilíbrio, exatamente, nessa questão financeira, dando remissão de PTU, isenção futura de PTU para os próximos cinco anos, a redução do ISS na construção, agora também no projeto. Então, uma série de benefícios e é uma lei que efetivamente pegou, porque já temos mais de 40 projetos protocolados na Secretaria de Licenciamento do Baníbao, e a gente está vendo aí uma transformação ali, principalmente em algumas regiões, ali na Vila Buarque, tem um quarteirão que tem uns 6, 7 retrofits acontecendo, prédios vazios há 10, 15 anos, prédios comerciais, se transformando em prédios residenciais. E também a lei do Triângulo, que é uma lei que gera benefícios aqui no calçadão do Triângulo, que está na Câmara Municipal, em discussão, para ampliar o perímetro, incluindo também o quadrilátero da República, e também aumentar os incentivos, para que a gente tenha mais atividades comerciais, atividades culturais nessa região. Um outro eixo são as próprias políticas públicas existentes, a intensificação, o aumento dessas políticas públicas, principalmente aqui, um dos temas que é a questão da Cracolândia, a parceria do Prefeito Ricardo Lunes com o governador Tarcísio de Freitas, é importante não só na questão do tratamento das pessoas que hoje sofrem com relação à questão da droga, do vício, então vários equipamentos sendo abertos, mas também o combate ao tráfico, a intensificação da segurança, isso é importantíssimo, o papel do governo do Estado. A questão da segurança em si, preventiva, a operação delegada, mais 1.200 homens só no centro de São Paulo, 400 guardas civis novos, o Smart Sampa que o Prefeito tem, conseguiu assinar há mais ou menos uns 15, 20 dias atrás, que vai pôr só nos 103 mil câmeras, nós vamos ter uma central de monitoramento ali no prédio dos Correios, a intensificação de zeladoria, coleta de lixo 24 horas, aumento da iluminação, são 130 novos pontos só nessa região central, então são importantes ações e habitacionais também, vários programas PPPs com o Estado, PPP municipal, pode entrar que é um programa inovador, que visa também trazer mais pessoas, mais projetos, já tem vários projetos e andamentos aqui no centro, a questão social do acolhimento das pessoas em situação de rua, a intensificação do programa Ampara, vários equipamentos o Prefeito tem lançado, Vila Reencontro, centros de acolhida, hotéis sociais, dando várias opções para que a gente tenha o acolhimento dessas pessoas em situação de rua. E o terceiro eixo, que é a questão das ativações e requalificações urbanas, a gente já teve a requalificação no Agabaú, que hoje temos o novo Agabaú, já é um local utilizado aqui no centro, mas estamos fazendo o calçadão do triângulo, no calçadão do quadrilátero, tem projetos para o Paissandu, outros projetos aqui, Parque Dom Pedro, pensando nessas requalificações, Praça da Sé, e também as ativações, que são importantes, ativações culturais, trazendo as atividades culturais esportivas e turísticas para o centro, entre elas as ruas abertas, que a própria sociedade civil, está aqui o Marconi, com o Procentro, que trouxe para a Prefeitura, para que na São João a gente tenha o mesmo que acontece com o Paulista. Então, são várias ações que eu pude dividir rapidamente em três eixos, para que a gente tenha efetivamente a retomada, a requalificação do nosso centro de São Paulo. Vou passar a palavra agora para a Adriana. Adriana, do ponto de vista do urbanismo, essas iniciativas que você ouviu do Fabrício e outras que vêm sendo tomadas, que têm tido eco na iniciativa privada, tudo isso está fazendo sentido para a revitalização do centro? Bom dia, Mauro, Pedro, Marconi, Fabrício e a todos que estão conosco. Então, eu acho, assim como o Fabrício falou, que realmente a gente tem uma conjunção de uma onda positiva, de ações positivas acontecendo e que vão muito além de um marco regulatório, de uma legislação. Se a gente for pensar, é interessante ver, desde a década de 90, a gente tinha uma legislação que incentivava construções no centro. Isso não foi suficiente naquele momento para dar luz a iniciativas interessantes e despertar valor nesse tipo de iniciativa de desenvolvimento, de ativação, de retorno à área central. Então, o que eu acho que está positivamente sendo ofertado aí pelas políticas públicas da Prefeitura, parceria com o Estado, e, mais do que isso, a sociedade tendo espaço para poder propor e desenvolver ações, eu acho que a gente está num momento muito positivo. O que eu diria que, a partir de ações de base legal, regulações legislativas que são fundamentais para dar segurança jurídica para as questões acontecerem, a partir disso, o que eu vejo que é muito importante, que eu acho que é uma ação que eu gostaria de parabenizar vocês pelo projeto, pela ação de comunicação, é justamente dar o entendimento dessa sinergia, dessa onda positiva que está se estruturando e que precisa, cada vez mais, ter mais colaboradores organizando essas ativações. Então, assim, essa ação de comunicação, ela vem pela mídia, ela vem também, talvez, por uma ação de comunicação, por exemplo, Fabrício, dessas diversas ações que estão sendo feitas, tanto de ativação, quanto de requalificação das ruas abertas, etc., do concurso de requalificação de trechos estratégicos do centro da cidade. Eu acredito que, numa ação muito simples de ilustração, de uma forma integrada dessas ações, a população, de uma maneira geral, passa a enxergar o tamanho dessas iniciativas e a conexão dessas iniciativas. O que eu vejo de muito positivo nesse momento é que a gente, justamente, está conseguindo encontrar canais de conectividade para que a colaboração entre os vários agentes da sociedade que compõem essa transformação, que precisam compor essa transformação, estejam, de fato, com condição de se conectar, cada um na sua área de atuação, com o seu espaço de voz e de escuta. Então, a gente poder enxergar esse mapa, essa grande ilustração das ruas que estão sendo ativadas, das formas de poder propor, buscar simplificações, eventualmente, para que essas colaborações que venham da sociedade, de determinados segmentos do comércio ou da cultura, possam, com muita facilidade, trazer as suas soluções, e não só eles, não só cada segmento trazer, mas que os outros tomem conhecimento disso. Potencializar essa onda positiva. Eu acho que essa questão é uma questão de comunicação que pode nos ajudar nesse momento, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, a amplificar essas ações. Agora, eu queria colocar, do ponto de vista do urbanismo, um tema aqui de muita relevância, em todo esse conglomerado de leis e de incentivos que estão sendo propostos, eu realmente gostaria de chamar a atenção ou colocar uma ênfase maior à lei do requalificacente, que é aquela que enxerga um valor imenso naquilo que é existente, ou seja, em toda a memória histórica construída dos edifícios que estão carregados de história, do desenvolvimento, da construção da cidade de São Paulo, e que precisam ser justamente requalificados. Requalificados no sentido da condição de... trazer a condição de uso para essas edificações e também aproximar, criar uma relação de intimidade entre essa cidade que ficou por muito tempo adormecida para muitas pessoas, e construir essas conexões afetivas históricas que têm uma série de fatos muito interessantes, reveladores da história da cidade. Então, poder olhar para este tipo de atuação, que é o da reconstrução, da requalificação, a gente também ouça a palavra do retrofit, é de muita relevância, e a gente precisa aprender a fazer isso. Anto, a cadeia da construção civil, a indústria da construção civil, as construtoras, os projetistas, e os usuários que vão à busca de novas oportunidades de moradia no centro, enxergar as possibilidades dos sistemas construtivos, as belezas que estão por trás dessa ação de requalificação, para além da oportunidade de poder mexer em sistemas de infraestrutura predial que podem tratar de questões muito importantes para a cidade, por exemplo, trocando sistemas de consumo de energia, de consumo de água, onde a cidade, o centro da cidade, possa como um todo buscar soluções econômicas, sustentáveis, responsáveis de lidar com as questões ambientais, que é um tema tão premente para todos nós. E eu quero ainda voltar nesse tema, Adriana, tratar dessa parte também, dessa sustentabilidade que a gente também precisa buscar para o centro de São Paulo. Eu vou agora dar a palavra para o Marconi Moraes para ele falar também do ponto de vista dele, o que ele está achando de todas essas iniciativas, como é que ele está vendo todo esse movimento de revitalização do centro. Marconi. Olá, Mauro, Adriana, Fabrício, todos os participantes desse meeting. Primeiro, agradecer a presença, o convite de estar aqui com vocês, podendo compartilhar essas informações, e como a Adriana bem colocou, a comunicação é importantíssima. A gente fala sempre aqui na associação que nós estamos vivendo uma janela de oportunidade única, onde a gente tem o município e o estado trabalhando juntos, dispostos a... Primeira coisa, a ouvir a população. Eu já atuo aqui no centro de São Paulo há quase 30 anos, né? Eu sou filho do Toninho, que praticamente foi o idealizador da Galeria do Roque, pegou a gestão do prédio aqui no final dos anos 80, começo dos anos 90. Acho que o Mauro, inclusive, já esteve algumas vezes aqui fazendo algumas reportagens, etc. Então, nós percebemos, ao longo desses últimos 30, 40 anos, o quanto a cidade foi se deteriorando por políticas públicas, como o próprio Fabrício falou, que não ouviram corretamente a população, qual sempre alertávamos a respeito dos problemas que essas políticas públicas poderiam trazer. E nós tínhamos, até recentemente, os reflexos disso e ainda vivemos uma parte desses reflexos negativos. Então, além do que a própria Adriana e o Fabrício já colocaram, de todos os projetos de lei, enfim, eu somo dizendo que a comunidade está sendo bastante ouvida nessa gestão municipal. E a gestão estadual também tem feito a sua parte colaborando com o debate, abrindo isso. Então, quando nós criamos a associação, foi justamente para poder criar, diminuir o espaço entre o legislativo, o executivo e, muitas vezes, até o judiciário da população. Porque, muitas vezes, o transeunte que está ali na ponta, o cidadão que está andando pela cidade, ele não entende por que aquele prédio está abandonado, por que a rua está suja, por que tem o pessoal de bicicleta ainda furtando, sendo que todo mundo sabe quem são as pessoas. Porque o cidadão comum não consegue compreender isso. E a função da criação dessa associação foi essa. Nós acreditávamos que teríamos uma resistência por parte do poder público, mas nós não encontramos. Pelo contrário, encontramos pessoas super interessadas em apoiar essas iniciativas as quais vocês estão vendo que têm sido bastante positivas. É claro, avanços ainda precisam ser feitos, mas só que em uma estrutura onde a gente vem de 30 anos de ausência de diálogo, não é fácil retomar o diálogo e querer resolver tudo ao mesmo tempo. Nós temos tido grandes avanços. As pessoas que podem frequentar o centro nos últimos dois meses já têm visto uma segurança mais ostensiva. era o que estava precisando, uma melhoria na vereadoria. Eu acho que agora o nosso grande desafio é convencer as pessoas a voltar ao centro. E quando eu digo pessoas, eu falo as empresas, os turistas, os moradores, todas as pessoas que estavam acostumadas a usar o centro de São Paulo como espaço comum, voltaram a usar, desmistificar o que foi criado nesses períodos recentes e voltar ao centro de São Paulo. Então, eu vou reduzir um pouco que a minha fala para que a gente entre logo nessa agradável conversa e que a gente possa ter a oportunidade de falar mais vezes. Mauro, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece, Marconi. Deixa eu, então, passar a palavra para o Pedro Cerise. E, Pedro, deixa eu, então, já te fazer uma provocação. Você, que é o publisher do Antagonista, a gente viu tanto a Adriana, o Fabrício e o Marconi falarem da importância da comunicação, do fato de estarmos aqui conversando sobre o centro e o Marconi ainda falou é importante convencer as pessoas a voltar ao centro e aí eu acho que a comunicação também tem um papel importante a fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse tema e também desse as suas considerações iniciais. Bom, obrigado a todos aí pela participação, fico, né, muito satisfeito de estrear esse novo formato, né, de discutir problemas importantes que a gente tem no Brasil, né, e a gente vai começar por uma coisa que, para mim, tem quase um negócio assim, um pouco saudosista, né, eu não sou de São Paulo, eu vim para cá em 97, estava na GV, e na época a GV estava ali entre o centro e o centro financeiro, né, que era a Paulista, né, hoje o centro deixou de existir, né, na forma que existia, eu comecei a trabalhar no centro em 2001, né, lá na Rua Boa Vista, e já sentia um pouco ali da coisa velha, mas ainda estava muito vivo o centro, e com o tempo o centro morreu para aquilo que a gente fazia, né, que era no mercado financeiro ainda as poucas empresas que estavam no centro, vieram um pouco para a Paulista e depois hoje vieram quase tudo para a Faria Linha. Mas em 2006 eu voltei ao centro, né, eu virei conselheiro da Porto Seguro, estou até hoje lá no Conselho da Porto Seguro, e vi uma empresa que resistiu e nunca desistiu do centro, né, então a Porto Seguro ainda mantém a sede, né, no centro, ali naquele, só naquele complexo ali devem ter umas 6 mil pessoas trabalhando, e eu vi de 2006 para cá a degradação se aprofundando e depois algumas tentativas de melhora, né, mas finalmente a gente está vendo uma, aparentemente, uma conjunção maior de vontades, né, tanto da sociedade quanto do poder público para resolver a situação. E o meu interesse nesse caso era justamente mostrar que as coisas estão mudando, né, e que existe uma janela, uma oportunidade de que as coisas estão mudando, enquanto que eu olho ainda na maioria das notícias do centro de São Paulo aquele mesmo tom de que o centro é um lugar de viciados, de violência, de um lugar saia do centro, porque aquilo sempre, sempre, e não mudou, né, então as mudanças estão acontecendo na prática, né, mas aparentemente ninguém está sabendo disso, a não ser quem está frequentando o centro, né, então eu frequento o centro, eu estou vendo isso, e eu acho que é uma janela importante, né, de oportunidade, e eu acho que esse alinhamento político que aconteceu, essa vontade política alinhada entre o prefeito e o governador, né, que são absolutamente necessários para que isso aconteça, né, estão agora aparentemente bem claros e bem definidos, né, e o grande risco é que isso seja abandonado, né, porque uma coisa é você nunca ter prometido, uma coisa é você chamar as pessoas, elas apostarem mais uma vez e serem decepcionadas, eu acho que esse é um passo muito importante, que depende muito planejamento, muito convencimento, né, e não tentar impor visões, mas discutir, né, as soluções, e eu acho que esse é o objetivo daqui, né, quais são as soluções, quem deve ser ouvido e como colocar isso ao longo, num projeto de alguns anos. e eu acho que a meta, né, de trazer 200 mil pessoas para o centro é, eu acho que pode ser modesta, né, eu acho que se houver um convencimento, né, de que o centro é seguro, só isso, né, basta isso, somente que o centro é seguro, né, muita coisa vai mudar e em 10 anos a gente vai ter um centro completamente diferente do que a gente tem hoje. Eu vou começar agora, Pedro, e todos os nossos convidados, eu vou começar agora a fazer algumas perguntas, a propor alguns temas para a gente ir debatendo, vou pedir para cada um de vocês ser o mais breve possível para a gente conseguir rodar bastante e todo mundo poder dar sua opinião. O Pedro acabou de nos falar sobre essa questão, essa ambição da prefeitura de levar 200 mil pessoas para morar no centro, que ele acha que pode ser, que essa ambição pode ser ainda maior. eu queria perguntar para o Fabrício Cobra, Fabrício, que pessoas a gente quer atrair para o centro? Que moradores a gente quer atrair para o centro? Que negócios a gente quer atrair para o centro? Qual é a vocação do centro? E eu vou emendar uma outra pergunta também para o Fabrício e para todos vocês. O centro, ele é composto por várias micro-regiões, né, a região onde está lá a Porto Seguro é diferente da região da República, é diferente da região ali do Baixo Augusta, da região da Praça da Sé, cada micro-região ali do centro tem a sua característica. Eu te pergunto também, Fabrício, qual dessas micro-regiões você acha que já vai dar os resultados mais rapidamente, que está mais pronta para aparecer como uma região revitalizada, revigorada? Mauro, as ações, eu não, você, é todos os tipos de público, não tem um público específico, a gente quer trazer para o centro todas as pessoas que queiram morar, ter facilidade, é usufruir da melhor estrutura de infraestrutura da cidade, você tem transporte, qualquer cinco minutos você chega em uma estação de metrô, aqui você tem a estação central que é a Sé, que cruza as duas principais linhas de metrô, você tem diversas, essa estrutura é muito bem-vinda para todos que queiram morar, você tem público jovem, você tem público mais velho, você tem pessoas que preferem andar a pé e não ter carro, então, não tem aí um público específico, vão ter todos os públicos, você tem no Pio Central 32% da área reservada para a HIS, que é a Habitação do Interesse Social, então, a ideia é que a gente tenha um público variado, que pessoas que queiram aproveitar e desfrutar do centro, como bem falou o Marconi e a Adriana, é uma maravilha o centro de São Paulo, é gostoso de você caminhar, ver, o fato de a gente estar trabalhando aqui faz com que a gente tenha esse contato. E eu ia só dar um ponto na questão do Requalifica, a Adriana falou muito dessa questão da Uitiba, da sociedade, por que que dessa vez as coisas estão caminhando. A lei do Requalifica, ela foi feita em 2021 e ela veio fruto de algumas empresas que começaram a fazer a requalificação, tanto que alguns prédios de retrofit foram entregues antes da lei, sem a utilização da lei. Isso em 2021. Em 22, ouvindo a sociedade, no Pio Central foi incluído o não residencial, que a lei nasceu só com os prédios residenciais, agora incluíram o não residencial. Essa Uitiba, ela continua de forma sistemática e contínua. As entidades, as empresas que mexem vieram pedir mais celeridade, regulamentações de algumas coisas da lei, aí saiu o decreto do Requalifica Centro, Requalifica Rápido, portarias da Fazenda regulamentando a questão da isenção do IPTU, do ISS. Nessa lei do triângulo que a gente está alterando, tem mais aprimoramentos que também foram frutos dessa Uitiba, dessa participação social, que está se colocando à parte do projeto, esclarecendo o IPTU no período entre a remissão e o benefício futuro. Então, esse contato direto com os atores que estão utilizando a lei, não simplesmente leis feitas em gabinetes de forma desconectada, é fruto, acho que é um dos resultados que tem dado mais certo nessa questão das leis. então é importante esse diálogo, essa conversa constante para que o poder público aprimore as leis e a Câmara dos Vereadores tenha atuado de uma forma muito próxima à Prefeitura, respondendo em tudo aquilo que é demandado pela sociedade e também aprimorando essas leis que, como disse a Adriana, tem que ter uma sintonia com quem vai utilizar e não simplesmente feita em gabinetes. Passar para a Adriana também. Adriana, quais dessas micro-regiões do centro de São Paulo você considera que está mais próxima de alcançar um patamar da gente falar assim, olha, aqui já temos bons resultados para apresentar? Olha, eu acho que com o projeto das ruas abertas associado aos empreendimentos, que estão já aprovados e iniciados com início de obras, eu aposto na República fortemente. Eu acho que a gente tem ações de transformação e já de muita ancoragem, de muito reconhecimento que estão ali. Então, assim, o Marco, ele não vai me deixar mentir aqui, então, assim, eu acho que tem um público cativo, tem uma relação de intimidade de determinados públicos já muito muito presente no centro, nessa região da República. O que eu acho que a gente vai ganhar de uma maneira muito interessante é a ampliação desses públicos. Então, quando o Fabrício fala que é para todos, sim, tem que ser para todos, a cidade, para todas as idades, para todos os públicos, para todos os credos, o espaço tem que estar propício ao acolhimento de uma diversidade absurda de demandas, de experiências, de desejos. Então, eu vejo que o espaço público da República, junto a uma série de edifícios que apresentam essa oportunidade de requalificação, além desses primeiros aí que estão pipocando, eu acho que vão iluminar essas inter-relações que já estão acontecendo, o que eu estou querendo dizer com isso? Edifícios que estavam abandonados passam a ser reocupados, isso gera vida nas calçadas, uma vida diferente nas calçadas, diurna e noturna, as atividades culturais e comerciais que estão ao redor também se amplificando, se qualificando. Então, acho que a gente vai criando um ciclo virtuoso muito interessante e que, quanto mais cada segmento enxergar o outro e encontrar oportunidades de conexão, a arquitetura podendo ajudar a cultura, a calçada podendo ajudar o entretenimento de rua, a iluminação podendo ajudar a segurança, enfim, acho que são ações integradas que vão colaborando para que, de fato, vá gerando uma sensação de segurança, de conforto, de reconhecimento, de identidade, de curiosidade. Então, acho que essas coisas já estão com uma certa visibilidade acontecendo com uma velocidade e sinergia da República. Eu sei que o Fabrício quer falar sobre essa questão das micro-regiões, mas deixa eu só rodar antes pelo Marconi e pelo Pedro para saber também da opinião dele sobre esse tema. Marconi, você acha que essa região mesmo ali em volta, em torno da Praça da República, como a Adriana mencionou, é a região que está mais adiantada nesse momento? Olha, é uma das, o centro é tão diverso, ele é tão bonito e aí faço uma provocação a todos vocês. Vem aqui, nosso escritório, aqui na Galeria do Rock, na cobertura, tem um jardim aqui, a maior parte das pessoas não sabe, mas existe um jardim aqui, convido vocês para a gente vir tomar um café e a gente vai para dar uma caminhada. Quem não está muito habituado ao centro, talvez fique um pouco perdido no que eu vou dizer, mas a Adriana está completa de razão. O centro, e Mauro, você foi muito para explicar a minha pergunta, o centro tem várias micro-regiões, e em 2019 a gente levantou alguns dados, a gente está atualizando esses dados agora para esse ano, mas o centro desloca para o distrito Cé e República, que são dois distritos, dois bairros dentro da região central, dentro da super-refeitura da Cé, um milhão e meio de pessoas todos os dias. Ele não deixou de deslocar todas essas pessoas, a não ser na pandemia, por conta dos fechamentos, mas ele continua deslocando para essa região um milhão e meio de pessoas. Elas vêm em busca de quê? Santa Efigênia, 25 de março, a Rua das Motos, até o próprio Bom Retiro que se espraia aqui pela região, a Galeria do Roque, a Rede Hoteleira que tem no bairro da República. Então, até do ponto de vista urbanístico, é interessante a gente observar como a Rede Hoteleira ajudou nesse processo de retomada após a pandemia e como a prefeitura tem sido hábia em ouvir as pessoas. E olha, veja que coisa simples ouvir as pessoas. Na Câmara Municipal, como o Fabrício bem falou, foi fundamental os vereadores, a gente criou quase que praticamente ali junto com cinco, seis vereadores, Rodrigo Boulart, Coronel Salles, Cris Monteiro, Fernando Holliday, Rubinho Nunes, o Marlon Luz. Então, assim, teve uma série de vereadores, até o próprio presidente da Câmara, Milton, que se sensibilizaram com essas questões burocráticas que impedem o desenvolvimento da cidade. Veja, todo mundo acho que conhece o Ponto Chique. São Paulo talvez seja a única cidade do Brasil que tem um lanche proprietário, que é o Bauru, que virou até patrimônio imaterial da cidade. O Rodrigo, que é o dono do Ponto Chique, terceira geração que fez 100 anos agora, eles entraram com o pedido para poder fazer a mudança da fachada deles há uns três anos atrás. Na verdade, não foi nem mudança da fachada, engano meu, mudar o letreiro da fachada por um mesmo letreiro do mesmo tamanho, do mesmo formato, mas só que em vez de ser aquele neon antigo, aquele neon mais moderno. Eles demoraram nove meses para autorizar essa mudança. Então, vocês veem como essa burocracia, como a Adriana bem falou, e o Pedro também comentou, é lenta. E aí, mais um outro dado interessantíssimo para poder falar dessas micro-regiões que eu já citei. O bairro da República, ele é o bairro mais adensado da cidade de São Paulo, junto com a Bela Vista. Então, na região central, que o Pedro falou ali, onde ficava a GV, então, onde fica a GV, na verdade, a gente tem o bairro mais adensado da cidade. Se eu não me engano, são por volta de 25 mil habitantes por quilômetro quadrado. Cidade Tiradentes, que é a segunda região mais adensada, são 21 mil. A gente tem 90 mil famílias morando nessa região. Então, a gente tem hoje diversas micro-regiões, então, a gente está falando ali da República, perto da Casa do Porco, que é um dos melhores restaurantes do Brasil, acho que do planeta, está entre os 50 melhores. A gente tem a região do Triângulo Histórico, que é fantástica, principalmente ao longo do dia ali, a gente ainda não tem uma sorte de ter a rede hoteleira e residenciais ali na região que estão sendo construídos em função do projeto do Retrofit, do Pio Central e até do próprio Requalifica, está atualizando aquela região, mas façam um passeio na região do Triângulo Histórico, vão visitar o Farol Santander, o CCBB, a Caixa Cultural, o próprio Vale do Iegabaú. É um passeio fantástico, é uma região que já está pronta, está linda, está bonita, está agradável de se andar. Próximo ali à Casa do Porco, Copã, Avenida São Luís, Prata Dom José Gaspar, é uma micro região que já está linda. Agora nós temos dois problemas pontuais que a gente precisa resolver e ter bastante atenção, principalmente do ponto de vista urbanístico, as políticas públicas já foram feitas, agora a gente tem que começar a colher o resultado, ser prático, ser desburocrático e colher o resultado. Agora tem outros dois pontos importantes, que é o papel da justiça que tem que literalmente fazer a sua parte. Nós hoje temos uma região onde a gente tem pessoas em situação de extrema vulnerabilidade que ficaram escravizadas pelo tráfico de drogas e pessoas que cometem crimes são presas e são soltas, são presas e são soltas, que é a audiência de custódia. Então, hoje são esses únicos pontos que aterrorizam essas micro-regiões, mas eu digo para vocês e afirmo e faço o convite, estou aberto aqui para receber todos vocês, todo mundo que está vendo esse meeting, tomar um cafezinho com a gente, vocês vão ver o quão esse centro já melhorou, principalmente essas micro-regiões que eu falei para vocês. Eu acho, Marconi, que essa pontuação que você fez, tanto das pessoas que estão em vulnerabilidade, seja pela adição a algum tipo de droga, seja até pela própria condição social de não ter para onde ir, de estar morando na rua, e a questão também de quem comete crime e é solta, o Pedro falava para a gente que as notícias que vêm do centro ainda estão muito concentradas nesse tipo de abordagem, quando na verdade a gente tem, como o próprio Marconi falou, uma série de coisas positivas, o Marconi e todos vocês estão falando, uma série de abordagens positivas que poderiam ser destacadas também na cobertura do centro, na cobertura da mídia, na comunicação. Pedro, você que levantou essa questão como é que a gente pode incentivar uma comunicação cada vez mais positiva a respeito do centro de São Paulo? Eu acho que alguém tem que começar a falar, falar do lado positivo do centro, é muito mais fácil sempre atacar, gera mais engajamento, uma coisa super importante hoje em mídia, mas os efeitos práticos têm que ser levados em consideração. quando você fica dizendo o centro é cracolândia, é assalto, é celular, é bicicleta, você afasta pessoas do centro e reduz a possibilidade de se restaurar o centro. E aí a gente tem que ter uma discussão realmente franca e honesta de qual é a solução para o centro. A gente acabou de ver aqui quais são os principais, o que estraga o centro, o que as pessoas têm medo de ir no centro? É de que ele seja assaltado no celular. E o celular nada mais é do que uma moeda de troca daquele viciado que rouba um celular, troca para o CAC e vai consumir. Tanto é que algumas ações da polícia atacaram não só alguns que tiveram grandes apreensões de drogas ali no centro, que é uma coisa muito importante, óbvio, essa droga chega lá para que as pessoas estejam consumindo, como também grandes receptadores de material roubado, que é a moeda de troca das pessoas que estão ali. Então, olhando para os exemplos sobre esse tipo de coisa no resto do mundo, a gente teve alguns exemplos de sucesso, de revitalização de zonas que foram nobres, se degregaram e depois foram recuperadas. Vários exemplos desse em Nova York na década de 70, a gente teve a Times Square, que era um centro de uso de drogas, prostituição, todo o filme da máfia se passava ali em Nova York, naquela região que todo mundo se encontrava, tinha muito ilícito. E aí passou, ou seja, para a política de, ou seja, não é possível que a sociedade civil se desenvolva num ambiente onde as leis não são cumpridas, onde a segurança não é cumprida. Ninguém vai passear com uma criança ou com a família ou num lugar que ele pode ser roubado e ter uma experiência traumática. Então, acho que isso é fundamental, por isso que é fundamental que não só a prefeitura como também, eu vejo várias vezes as pessoas reclamando, por exemplo, do prefeito, por que tem tanto assalto no centro, desculpa, mas a segurança pública é do Estado. Ah, mas então por que não se reforma, não se cega as pessoas? Não, peraí, quem faz isso é a prefeitura. Só trabalhando os dois juntos é que você tem a capacidade de resolver conjuntamente esses problemas. E mais um terceiro, um terceiro elemento que é a justiça. A justiça tem que entender que, e eu acho que está muito claro isso, que o usuário, aquela pessoa ali é quase um, ele está numa situação de vulnerabilidade e ele é, ele é uma, eu diria assim, é uma situação quase de saúde pública, ele tem que ser tratado, ele tem que ser acolhido, recolhido, né, é muito melhor você dar o dinheiro para uma pessoa viver, morar, do que botar dois policiais vigiando essa pessoa 24 horas por dia, sete dias por semana, para ele não roubar um celular, para vender por 100 reais um celular que custou para alguém dois mil reais. O custo social dessa pessoa naquela situação é muito, é muito alto para a sociedade como um todo e ele se multiplica. Então, eu acho que o primeiro elemento seria resolver a questão da Cracolândia e da insegurança que a Cracolândia espalha por toda aquela região. Isso é fundamental. Sem isso, não tem ninguém que vai instalar, instalar a sua empresa num lugar onde os funcionários ao saírem dali tem problema de segurança. Eu vou falar agora pela Porto Seguro, né? Então, vocês disseram que o Campos Elíseos ainda está bem arrumadinho, a Porto Seguro tem um papel muito grande nisso, né? Por ano, a Porto Seguro paga de IPTU na região dos Campos Elíseos 12 milhões de reais. Mas, além dos 12 milhões de reais que ela paga por ano, ela gasta 10 milhões de reais de segurança privada para os funcionários da Porto Seguro que trabalham ali. E, todo dia, a Porto Seguro usa vans da própria companhia para buscar os funcionários nos pontos de ônibus e no ponto de metrô. Nem precisaria, eles poderiam caminhar, fazer qualquer coisa, mas não fazem simplesmente por motivos. O custo associado à insegurança na região é enorme, né? A Porto Seguro, somente em um lugar, tem 6 mil pessoas trabalhando e estima que 2 mil funcionários da Porto Seguro gostariam de trabalhar ao lado da Porto Seguro se o bairro oferecesse condições. Então, a gente está falando de 4 mil viagens por dia. Se o secretário está falando em 200 mil pessoas morando no centro, a gente está falando de, no mínimo, 400 mil viagens por dia de pessoas que teriam que se locomover de outro lugar e, se possível, trabalhar no centro, aí sim você estaria no melhor cenário. E aí, eu acho que o Mauro levantou assim, quais áreas a gente quer? Eu acho que a beleza do centro seria ter uma coisa em conjunto, onde você tem diferentes seguimentos, comércio, você tem o coreano, você tem o chinês, você tem o produtor artístico, você tem o teatro de volta ao centro. Não é com apoio cultural que as pessoas vão voltar ao teatro, é com segurança de que sair do teatro ela pode ir a um restaurante caminhando e não vai ter nenhum problema de segurança. Isso é um grande incentivo à cultura no centro, que está tudo pronto ali. Serviços, a vocação do centro é claramente serviço, não é instalar indústrias no centro, é um lugar que teria que ter mais gente trabalhando no mesmo local próximo do trabalho, próximo de onde consome, próximo de onde se diverte, próximo de onde a família estuda e é tratada. A gente tem um hospital novo sendo inaugurado no centro, coisa de muito tempo que não acontece um empreendimento desse tipo no centro. Então, eu acho que o centro sozinho ele é tão grande que ele poderia conter quase com uma grande cidade brasileira naquele local e está pronto. Você tem vários benefícios desse negócio, o benefício econômico de revalorização imenso ativo imobiliário que existe ali que praticamente foi degradado e que é riqueza que vai voltar para todo mundo que participar desse movimento. Você tem uma integração muito maior. Eu acho que esse modelo antigo criado onde se trabalha num lugar e pega um carro ou um ônibus ou um metrô e vai para outro lugar é muito custoso, é muito custoso não só para a pessoa mas para a sociedade para o ambiente acho que está muito mais a questão de se integrar grandes grupos que trabalhem em conjunto num lugar só e morem é muito mais sustentável do que desses modelos de ilhas de ilha disso daqui onde as pessoas viajam se tendo transportado a necessidade de infraestrutura muito maior e a gente vê exemplos de onde isso aconteceu então ao invés de ficar citando só esses exemplos nobres tem um projeto muito interessante que eu fico muito parecendo é um projeto que eu não consigo nem dizer em Seul chama Xionxen que era um mega ultra minhocão que existia no centro de Seul e foi substituído por um projeto arquitetônico lindo com um rio limpo ficou um lugar turístico que as pessoas voltaram a morar e se tornou é um símbolo que pouca gente conhece mas não saindo de um lugar que foi bom para um lugar que decaiu e voltou a ser bom num país rico mas está falando de um lugar que se desenvolveu e eu acho que pela arquitetura resolveu e trouxe todo mundo para o mesmo ambiente e nisso também eu acho que é outra coisa muito importante vários pesquisas sociológicas já mostraram isso se o chão está limpo é muito difícil a primeira pessoa jogar o lixo mas se o lugar está sujo todo mundo então é importante que você tenha a estética da limpeza da organização da segurança isso se transmite para todo mundo e permeia a sociedade aquela micro sociedade que é um negócio enorme na cidade de São Paulo eu queria pegar desse ponto Pedro passar para o Fabrício eu sei que o Fabrício quer falar um pouquinho também sobre a questão das micro regiões mas pegando desse ponto também fazer uma provocação a mais o que que vem primeiro é o estado o município garantirem segurança condições e aí as pessoas se sentirem seguras para ir para a região central ou é um processo de ocupação do centro que passa a dar segurança também e a mostrar que é uma região viável para todo mundo para todas essas locações que a gente já discutiu aqui Mauro acho que é tudo ao mesmo tempo muitas vezes a gente escuta nessas participações sociais mas vocês estão discutindo leis de requalificação mas antes precisa melhorar a limpeza precisa melhorar a segurança acho que tem que ser tudo ao mesmo tempo e como o Pedro bem falou essas ações o visual esse sentimento de pertencimento do centro quando você vai em um local limpo você vai dando essa sensação das pessoas se sentirem mais parte daquilo que é o centro de São Paulo então em cima disso a questão da zeladoria e da segurança é o foco dessa parceria do prefeito com o governador a questão hoje é visível você anda aqui no quadrilátero no triângulo na faixa da Sé na época você tromba com o policial a operação delegada está sendo focada 1.200 homens só aqui foi mapeado 180 pontos na região central que são os pontos mais vulneráveis de insegurança e a gente está tendo ontem eu conversei com alguns policiais da rua tem vindo gente de outros municípios de Campinas do interior porque houve uma atratividade houve um aumento desse valor para que esses policiais trabalhassem no seu dia de folga então é você ter na prática uma política pública acontecendo e o prefeito vai mandar um novo projeto para aumentar esse valor e para aumentar o valor noturno porque a delegada é uma adesão voluntária o policial pode ou não aderir então você precisa dar conteúdo de atratividade a presença da polícia é importante nesse momento ainda mais com todo o histórico que a gente tem no centro de São Paulo a questão do lixo a concessionária tem trazido relatórios mensais além de implementar 24 horas de coleta ela tem passado nos comerciantes fazendo um trabalho de educação ambiental explicando os horários a forma de retirada porque muitas vezes o comércio põe para fora no horário errado e aí o lixo fica exposto e muitas vezes é espalhado pela rua então é um trabalho que está sendo de formiguinha um por um eles têm trazido relatórios a questão da iluminação como eu disse que também é outro fator de muita sensibilidade se você andar aqui à noite você já vê a diferença dessa troca por LED tinha uma dificuldade por ter as luminárias eram tombadas então você tinha uma dificuldade maior para trocar o equipamento antigo pelo novo postes suplementares porque muitas vezes nessa região acaba ficando no calçadão não tendo como trocar o poste então são ações que você vai mudando um pouco a cara essa percepção e as pessoas precisam vir elas começam como o Pedro bem falou infelizmente a imprensa traz muita coisa negativa qualquer coisa negativa que acontece no centro põe um aspecto nacional a gente precisa começar a fazer coisas positivas para as pessoas começarem a se sentir mais seguras e frequentarem o centro o que eu ia falar da micro região eu vejo a região da Vila Buarque a região mais madura de transformação e que efetivamente está acontecendo a região Major Sertório General Jardim Bento Freitas Rego Freitas até a Cesário Mota do outro lado do viaduto por quê? porque são áreas que tem prédios que estão passando por requalificação mas ainda tinham áreas de construções novas então você tem subido prédios novos então esse misto de construções novas com requalificação de prédios antigos também facilita você está trazendo ali se você passar naquela esquina da Bento Freitas com a Major Sertório tem três prédios novos cinco retrofits e tem um outro aspecto que acho que pode colaborar muito com essa vinda para o centro que é a questão gastronômica então aquela região também ali tem ícones de bares restaurantes importantes que tem levado se você abre hoje um guia de restaurantes todo ano tem melhores bares restaurantes você vai ver que hoje já grande parte está no centro se você olhasse isso há dez anos atrás era impossível de imaginar todos os restaurantes estavam naquela região mais ligada a Paulista Faria Lima hoje tem vários restaurantes localizados na região central ganhando prêmios de melhores nas suas categorias isso vai colaborar e muito para que a gente tenha um retorno maior ao centro então respondendo a questão da micro região claro essa região da república Guilhembuarque está dentro dessa região da república até porque como o triângulo a região da SES só tem mais prédios tombados e menos possibilidade de prédios novos essa região ela acaba tendo uma transformação mais rápida por esse mix de você ter a possibilidade de ter prédios novos com o retrofit dos antigos e a introdução dessa vida gastronômica a vida noturna que é super importante ali você tem o Copan então ali está você vai à noite ali você vê fila para entrar nos lugares então essa transformação eu acho que talvez essa micro região é a que vai ter um resultado mais efetivo mais rápido e isso vai contaminando o seu entorno e a gente espera que todo centro tenha essa transformação Fabrício enquanto você falava me passou um filme aqui pela cabeça eu lembrei do da Casa do Porco eu lembrei do bar da Dona Onça eu lembrei da Livraria Megafauna que fica ali junto também e dentro tem um restaurante que chama Cuia ao lado tem um bar que chama Fé um bar de drinks maravilhoso um bar no stop ali na região da República ali abriu também um lugarzinho super simpático que se chama Amercê que tem um café maravilhoso tem uma loja de queijos ali embaixo também que é sensacional logo ao lado tem um bar sensacional que é aquele cineclube cortina que também abriu agora há pouco tempo o bar dos arcos embaixo do teatro municipal que talvez seja o melhor da cidade um bar espetacular o bar do cofre embaixo do do prédio ali do Santander que é outro lugar também imagina um bar dentro do cofre do banco ali funcionava o cofre do antigo Banespa eles transformaram num bar também um lugar espetacular sem contar o Centro Cultural Banco do Brasil que está ali junto que tem exposições maravilhosas a Casa de Francisca logo ali do lado e aí a gente já está falando ali nas proximidades da região da Sé quer dizer o jornal lançou agora semana passada o bairro que fica na Rigo de Freitas ganhou o melhor bar o bar da Balsa como um dos melhores group toff que está ali perto do Largo que vai Sandu então essa região da Rigo do Arco está tendo muita a cena gastronômica pode ser um grande indutor para trazer as pessoas de volta e as pessoas vão se sentir seguras o Tóquio que ganhou a concessão do Martinelli que vai transformar o Martinelli em alguns meses o Martinelli vai ser um dos ícones do turismo na cidade de São Paulo junto com o topo do Santander mas ali a Tóquio você passa sábado à noite tem uma fila que faz quarteirão você tem bar então acho que a cena gastronômica pode ajudar muito nossa vinda para o centro e esse mix essa região que ainda tem terrenos para construção acaba ajudando muito nessa reconstrução do centro e nesse sentido deixa eu fazer uma provocação para o Marconi Marconi a gente tem todas essas atrações no centro de São Paulo você já destacava isso também na sua fala anterior e aí de repente as pessoas querem ir para Buenos Aires por quê? Olha Mauro a gente tem uma situação eu estive em Buenos Aires há cerca de três meses atrás mais ou menos e é que Buenos Aires tem passado por uma das piores crises de toda a sua história então o que eu vi lá uma política pública fantástica para o qual eles conseguiram manter o centro de Buenos Aires enfim para quem já esteve eles conseguiram fazer um processo de modernização dos prédios tombados sem aquela burocracia excessiva de muitos arquitetos e urbanistas que falam não nós temos que manter o patrimônio está tudo bem mas não pode usar não porque você tem que e aquilo fica parado caindo aos pedaços o próprio prédio do Wilton Pais aqui é um sinônimo da degradação e o que aconteceu lá em Buenos Aires agora recentemente que graças ao esforço do prefeito que teve que ir até Brasília para conseguir fazer autorização como o Cobra falou das câmeras da cidade Buenos Aires instalou câmeras em cada quase em cada quarteirão em cada esquina e você tem um monitoramento 24 horas da cidade ou seja as zonas de interesse turístico são monitoradas o tempo todo isso vai acontecer em São Paulo e veja a gente como ser humano a nossa composição biológica ela não consegue crescer enquanto estiver sobre ameaça quando estiver com medo e olha em pouco tempo com essas pequenas melhorias que foram feitas na cidade nesses últimos anos depois da pandemia e até um pouco antes também olha tanto de coisas boas como vocês já falaram que a cidade cresceu que a cidade se desenvolveu a gente não pode viver na cidade com medo o que o Pedro falou é essencial cara atrapalha menos que a coisa se desenvolve nós tivemos um evento aqui na galeria um startup onde nós recebemos o prefeito de Amsterdã e aí a gente conversando com ele depois de quase uma semana ele rodando aqui para a cidade de São Paulo e tudo mais a gente perguntou para ele o que você vê que você pode falar para a gente ele falou eu não posso falar nada o estado de vocês tem dimensões gigantescas eu estou aqui só aprendendo com vocês o que eu aprendi que talvez eu possa compartilhar com vocês é que o estado tem que atrapalhar menos e o trabalho da casa civil da câmara municipal até do governo do estado está sendo nisso atrapalhar menos a gente não pode ficar refém e aí peço algumas astas para poder falar bem do centro nesse sentido nós não podemos mais ficar refém do tráfico de drogas nós não podemos mais ficar aceitar isso de bom grado aceitar que uma pessoa roube as outras 17 vezes e continue solta nós precisamos de uma atenção dos juízes do ministério público e o governo do estado está fazendo isso aquela primeira vez foi preso agora um dos maiores traficantes da Cracolândia e foi pego no dia seguinte da audiência de custódia que o áudio foi solto traficando novamente na Cracolândia esse cara vai ser tornozelado ou se não provavelmente vai continuar preso é isso que aterroriza e veja só que desequilíbrio todas as todos esses negócios que geram milhares de empregos a galeria mesmo por exemplo são mais de mil empregos diretos a Porto Seguro 6 mil funcionários a B3 são 3 mil funcionários o Santander são quase mais 2 mil funcionários também aqui na região fora todos esses empregos que nós geramos aqui e aí um ponto importante a gente precisa contar com o envolvimento e a dedicação tanto do judiciário quanto do ministério público para a gente poder resgatar essa região que já é linda vocês estão fazendo um trabalho agora fantástico porque as pessoas se sentam mais seguras e olha eu convido vocês que estiverem aí enfim mais uma vez estou fazendo um convite pra caramba vou ter que pagar café pra muita gente aqui mas vocês vão ver dois policiais a cada esquina aqui no centro de São Paulo e essa segurança traz o que Mauro? quando a gente fala assim olha aquela porta ali está fechada e nossa está limpo está seguro aqui vou montar um café ali eu vou trazer minha mãe pra ver conhecer aqui e veja numa cidade que a gente tem uma desigualdade tão grande que qualquer região periférica eu sou de Pirituba você tem uma ausência de beleza por falta de políticas urbanas decentes nas últimas décadas o centro de São Paulo entrega isso para as pessoas há muitas vezes uma passagem de ônibus o cara chega aqui e vê teatro municipal vê o centro cultural Banco do Brasil vê o prédio do Farol São José ele se inspira a população principalmente mais jovem se inspira aqui no centro e se ele chega aqui e vê uma região degradada suja é muita injustiça para as pessoas a cidade o centro de São Paulo é o lugar mais democrático talvez até do país é onde você tem excesso de cultura mas as pessoas não podem estar aqui com medo e veja os comerciantes que estão aqui hoje já estão percebendo isso os moradores já estão percebendo isso e a gente fica feliz em conseguir ter esse diálogo aberto tomara que isso não se perca nos próximos anos nas próximas décadas porque esse trabalho é fundamental para que a gente consiga manter isso para que isso não se acabe como o Pedro bem colocou aí também e a ideia da gente promovendo esse evento aqui do Antagonista é também inspirar pessoas é também chamar mais gente para esse para esse diálogo porque por tudo que vocês estão falando o que já deu certo deu certo porque foi fruto de diálogo de entendimento de participação de todos e o que ainda precisa dar certo é o que ainda depende de mais gente entrar nesse jogo para todo mundo trabalhar junto eu fiquei devendo uma pergunta para a Adriana sobre sustentabilidade das ações de revitalização do centro e eu estou falando de sustentabilidade do ponto de vista urbanístico também do ponto de vista assim até do ponto de vista ambiental de como é que essa revitalização pode caminhar junto com um processo concreto de sustentabilidade até que para São Paulo seja um exemplo para o mundo inteiro eu acho que é interessante a gente pensar que sustentabilidade ela precisa ser entendida de uma forma ampla ela é ela é cíclica e não só ambiental ela é ambiental ela é social ela é cultural ela é econômica e cada um desses eixos retroalimenta o outro se a gente falar do ponto de vista social e econômico toda a ativação e o campo de oportunidades para geração de renda geração de emprego oferta de cultura né isso está sendo fomentado e aquecido aí do ponto de vista ambiental eu acho que tem uma série de questões muito viáveis e simples de serem feitas é evidente que talvez Fabrício nas reedições conforme a gente vai aprendendo a utilizar o marco regulatório e vai incrementando novas ações a gente possa ter uma geração de incentivos relacionados às questões ambientais ambientais do ponto de vista das infraestruturas que na medida que sejam alocadas nas edificações assim como também no espaço público possam contribuir para as questões energéticas de água de umidade do ar né a gente trazer uma arborização mais intensiva aonde há oportunidade de colocá-la na região central a gente melhora as condições de temperatura de umidade do ar de qualidade do ar né e isso é saúde né então acho que tem um conjunto de coisas se a gente imaginar um esqueleto abandonado né de uma edificação aonde obviamente toda a infraestrutura elétrica hidráulica ninguém estava contando em épocas passadas com reuso de água reservatórios de reuso a distribuição da fiação estava relacionada com condições de consumo de energia com tecnologias completamente diferentes daquelas que a gente tem hoje se a gente multiplicar pela pela metade das edificações com condição de retrofit no centro da cidade podendo trazer ganhos ambientais do ponto de vista de energia água ar né qualidade do ar umidade a gente vai ter um ganho ambiental e isso é saúde pública né então eu acho que esse aspecto na edificação tem uma capacidade muito próxima de se colocar uma lente para isso e pensar em alguns pacotes de incremento de incentivos na medida que esse ganho de qualidade de eficiência das edificações seja mensurável por exemplo né uma outra coisa que eu acho que é muito interessante a gente ver é falando um pouco do desenho que o Pedro e o Marconi falaram né da boa qualidade ambiental a gente já tem um traçado de praças de vias no centro muito estruturado muito qualificado né então se a gente olhar para as calçadas a pavimentação é uma coisa muito simples né para a uniformização da linguagem que a iluminação pode trazer com condição de você identificar os lugares de uma maneira contínua parece uma coisa complexa mas não é imagina se a gente tem um tapete único e a gente anda por esse tapete ele dá segurança ele dá senso de integração ele dá senso de conexão entre as coisas na hora que você tem uma calçada cada uma de um jeito a iluminação cada uma de um jeito a comunicação visual de um jeito mobiliário urbano também diferente a gente não enxerga esse conjunto então isso no sentido da inclusão do desenho universal para todas as pessoas os idosos poderem caminhar com tranquilidade nas calçadas é uma ação complexa mas pequena e muito grande né então eu acho que isso é sustentabilidade também então eu acho que pegando o começo da minha fala né quando eu coloquei que talvez juntar no mapa ilustrado todas essas grandes pequenas e grandes intervenções que estão acontecendo na qualificação do quadrilátero nas ruas abertas na liberdade calçadão é poder pôr isso no mapa vivo das ações em andamento na cidade porque certamente isso vai iluminar oportunidades pequenas simples de costura e integração aí eu estou falando do ponto de vista do urbanismo do desenho né de poder amarrar de poder colocar o tapete vermelho e dar dignidade de acesso de interesse de visibilidade a todos esses edifícios históricos que podem ser requalificados e lógico pegando o que o Marconi falou sem tanta dificuldade tanta burocracia né eu acho que a gente tem um aprendizado ainda muito grande para ser feito do ponto de vista do licenciamento né mas é da cultura de como lidar com o patrimônio porque patrimônio histórico não é e não pode ser o engessamento e o impedimento da transformação muito pelo contrário ele é a preciosidade da memória no tempo presente né e para o futuro então tem que facilitar tem que simplificar muito né para que isso de fato seja um objeto de interesse um objeto de desejo do ponto de vista econômico seja um grande negócio porque ele é né então eu acho que essas ações a gente tem ainda um uma um amadurecimento que eu entendo que vem um segundo passo aí desse processo positivo para uma nova geração que eu diria que são de incentivos e de colaborações aonde a sociedade e o privado precisa ter uma escuta mais presente para o para as ofertas também que o poder público está fazendo né para atuar em conjunto eu acho que aí fica aquela aquela oportunidade das ações público-privadas que elas estão nesse momento no crescente da escuta do diálogo mas que elas podem virar contratos né contratos de colaboração de consórcios imobiliários de parcerias público-privadas na transformação de espaços públicos então é é ampliar a energia positiva e os recursos e a zeladoria para que ela de fato seja feita de forma mais colaborativa e sustentável e lembrar um ponto Adriana você falou das calçadas do quanto o centro é fácil de se caminhar no centro por causa do relevo mesmo não tem grandes subidas imessivas então imessidas então é uma região que realmente é muito caminhável tem muito desse acesso para que as pessoas possam andar por lá deixa eu infelizmente a gente já está chegando no final do nosso tempo aqui passou voando quero agradecer a todos vocês e pedir para que cada um de vocês dê uma mensagem final um minutinho para cada um pedir para respeitar o tempo aí porque eu sei inclusive todos vocês tem compromissos vou começar pelo Fabrício por favor acho que essa mensagem positiva Mauro que o Pedro Adriano Marconi falou Marconi e a Galeria do Rock que é um lugar fantástico aqui no centro que as pessoas venham conhecer venham visitar o centro de São Paulo venham aproveitar a gastronomia as atividades culturais e ver essa transformação que está acontecendo e começar a propagar essa mensagem e participar dos fóruns públicos que tem sido colocados para também dar sua opinião sua contribuição e que essa parceria do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio que continue gerando frutos para que a gente tenha nos próximos anos essa melhora efetiva do nosso centro de São Paulo e parabéns Mauro, Pedro por essa iniciativa fantástica que a gente possa sempre ter esses locais de debate e trazer essa mensagem positiva muito obrigado Fabrício obrigado a você pela participação passar para a Adriana também um minutinho para você dar suas palavras finais Adriana então Mauro primeiro parabenizar vocês Mauro Pedro eu acho que a gente vai dar as mãos aqui já estamos de mãos dadas eu acho que o momento é de reconhecimento de que realmente as ações estão numa onda muito positiva e que a gente tem um horizonte a frente próximo com muita possibilidade de transformação eu tenho certeza que não tem ninguém na cidade de São Paulo que não ame o centro da cidade né então as perspectivas de sucesso para essa ação elas elas são enormes são reais e eu acho que é o momento agora é comunicar para se ajudar colaborar se expor né porque é um momento de reflexão ativa em processo então eu espero que todo mundo tenha a sua a sua proatividade aí de se movimentar de se manifestar e que a gente tenha uma ação proativa colaborativa que é a pauta do dia porque com certeza os resultados vão ser maravilhosos parabéns a todos aí estou animada com as perspectivas obrigado Adriana obrigado por participar aqui com a gente agora eu quero ouvir as considerações finais do Pedro Cerise bom mais uma vez obrigado pela participação de todos né espero que esse seja só o primeiro primeiro de vários eventos que a gente vai tratar desse tema super importante para a cidade de São Paulo que me interessa muito que eu acho que interessa muito as pessoas mas eu acho que essa é uma oportunidade única né de revitalizar uma área valiosíssima da cidade e dar oportunidade para muitas pessoas de realizar um grande sonho né que é morar num lugar que você gosta trabalhar perto de 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 casa e e viver perto do trabalho e de casa né e a um preço acessível né então eu acho que tudo que as pessoas precisam é a confiança de que dessa vez é para valer e que esse movimento não vai terminar é com com as pressões que sempre acontecem contra contra qualquer mudança né toda mudança sempre tem alguma resistência e não vai ser diferente dessa vez né mas eu acho que finalmente a gente está num plano que completo que vai é tornar esse esse sonho possível obrigado Pedro obrigado Pedro quero ouvir agora as palavras do Marconi Marconi Moraes as suas últimas considerações também Marconi por favor vamos lá boa Mauro obrigado aí pela oportunidade Adriana Pedro Fabrício muito bom estar com vocês conversando sobre esse momento importantíssimo da cidade de São Paulo esse desenvolvimento que a gente tem é é é é é é é é fundamental e bonito de de conseguir ver e a gente tem pensado agora recentemente pela associação para o centro em atividades que a gente consiga mostrar as pessoas as empresas aos turistas que a cidade está melhor então uma das propostas foi o fechamento da Avenida São João para carros aos domingos é para que as pessoas possam aos poucos perder o medo do espaço público e voltar a viver em comunidade isso que a gente fez aqui hoje é voltar ao exercício da comunidade hoje nós nos conhecemos esses convites que eu faço para virem ao centro visitar nosso escritório visitar alguns dos nossos empreendimentos aqui nós temos um restaurante no Faraão se puder é um mundo pão do olivier lá na no conjunto nacional enfim temos uma série de atividades da própria galeria do rock para que a gente exercite a capacidade de viver em comum debater conviver entre os diferentes mas pensar sempre no bem comum então parabéns mais uma vez ao antagonista e parabéns você Mauro por esse esforço em estar desenvolvendo esse bate-papo e que seja o próximo presencial aqui no centro vamos fazer na Praça Dom José de Barros ali que vocês vão se surpreender como essa praça está linda como o centro está lindo até a própria Praça da Sé vai ser um prazer tê-los aqui no centro de São Paulo e parabéns por esse exercício de retomada da convivência em comunidade obrigado bom e eu vou deixar registrado que você está devendo vários cafés para todos nós já está registrado está gravado aqui a gente vai cobrar a gente vai passar para tomar café com você viu Marconi por favor por favor muito obrigado muito obrigado bom quero agradecer mais uma vez a Adriana Levis que o Fabrício Cobra o Marconi Moraes o Pedro Serize por participarem dessa primeira edição do Antagonista Meeting que é esse novo espaço de conteúdo de um antagonista para a gente falar sobre temas discutir temas importantes do nosso dia a dia da nossa sociedade para mim foi uma honra mediar esse primeiro debate aqui no Antagonista Meeting muito obrigado a todos vocês obrigado a você que acompanhou vem aí novas edições a gente vai estar junto obrigado por essa vez e valeu fique bem espero que a gente tenha inspirado você que é de São Paulo que não é de São Paulo a ver como a gente pode pensar na cidade dos nossos sonhos construir juntos uma cidade melhor um lugar melhor para todo mundo viver até a próxima tchau tchau tchau